Pois é, culpa de Renato. É porque agora eu já tô mais velho. Mas no passado, eu cheguei a ter duas namoradas. Uma égua e uma jumenta. Foi esses dois, Dudu, que ficou encarregado de levar a carroça do seu Adriano. É ela, Dudu, porque tinha muito intuio. Valeu-me Deus! Pois é, culpa de Renato. Foi uma época de ouro. Naquela época, eu nem precisava me arrumar. Quando a mulher me olhava, ela dizia, lá vem um chimpanzé aleijado. Foi, Dudu. Ele se acidentou no filme. Mas no decorrer da história, ele não morre no final, não. Esse filme é muito bom. Valeu-me Deus! E era assim que era, seu Renato. Eu só conhecia minha esposa hoje por causa da minha beleza. Quando ela me viu pela primeira vez, eu morava no... no lixo. É, Dudu. Quando a pedida do controle não presta mais, tem que jogar no lixo. Porque pode correr o risco dela explodir. Então, tem que jogar lá fora. Se ela tá fraca no controle, tem que jogar fora. Tem que jogar no lixo. Vamos lá, Deusinho! Esse é o Forró da Madeira!